Olá, queridos! Nesta aula, vamos estudar a equação reduzida da circunferência, aula 1. Vamos lá? Observe a circunferência do lado esquerdo. Nela, destacamos o centro, que terá a abscissa A e a ordenada B. Então, coordenadas AB. Nesta mesma circunferência, podemos destacar um ponto em qualquer lugar. Vou colocar aqui. Este ponto terá coordenadas X e Y. Agora, veja. A medida do raio pode ser dada pela distância de C a P. E aí, você já estudou a distância entre dois pontos. Então, como que fica a distância entre os pontos C e P? Distância de C e P será igual a X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado. Agora, se eu quiser tirar essa raiz quadrada daqui e retornar para cá, na distância de C e P. Ou seja, eu tirei o radical dali e coloquei aqui como expoente. Agora, a distância do ponto C ao ponto P não é o raio. Então, vou substituir aqui, olha, distância de C e P ao quadrado por R ao quadrado. E vou colocar aqui no final da fórmula. Assim, temos a equação reduzida da circunferência. Agora, olhando para a circunferência do lado direito, também destacamos o centro. Só que tem um detalhe. Este centro está na origem. Então, os valores de A e B são zero. Também temos um ponto P, XY e aqui o raio. Então, olha só como ficará a fórmula para esta circunferência. X menos zero ao quadrado mais Y menos zero ao quadrado igual a R ao quadrado. Note que eu substituí os valores de A e B por zero e zero. E X menos zero não é igual a X? Então, podemos escrever X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a R ao quadrado. Então, toda vez que você tiver uma circunferência com o centro na origem, você pode usar essa formulazinha bem mais reduzida. Vamos aos exercícios? Olha, estou começando aqui com exercícios bem simples. Não saia daí, tem muito mais pela frente. E acompanhe também a aula 2, porque nela vou resolver exercícios mais elaborados. e dê continuidade, porque essa equação é a equação reduzida. Ainda temos a equação geral. Vamos começar pelo item A. O que destacamos aqui neste gráfico? Temos a circunferência. Aqui temos o centro e o centro dela está na origem, zero, zero. E aqui temos o raio. Então, o raio não vai de zero a 2? Então, o raio mede 2 e as coordenadas do centro, zero, zero. Aqui destacamos os valores de A e B, só que nem serão necessários, porque vamos utilizar aquela equaçãozinha. X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a R ao quadrado. Substituímos apenas o valor de R. Então, X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. E quanto que é 2 ao quadrado? Não são 2 vezes 2, 4? Olha só! Essa é a equação reduzida para esta circunferência. Vamos para o item B. Temos aqui o centro da circunferência. Aqui destacamos o raio. Então, qual é a medida desse raio? Não é 5? E o centro? Não é zero, zero? Vamos utilizar a fórmula X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Só isso! Vamos para o item C. Observando, temos aqui o centro da circunferência e o raio. Quanto mede esse raio? Não é 2, hein? Olha bem! O raio vai do 1 ao 2. Então, o raio é igual a 1. E quais são as coordenadas do centro? Olhando para baixo, você encontra a abscissa 2. E olhando para a esquerda, você encontra a ordenada 2. Então, aqui temos os valores de A e B. Agora, vamos substituir na fórmula X menos A. Então, X menos 2 ao quadrado. Mais Y menos B, Y menos 2 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. E o raio é 1. Então, 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é igual a 1. Olha só! Vamos para o item D. Temos aqui o centro da circunferência e o raio. Qual é a medida do raio? Não é 2? E o centro tem coordenadas? Olha bem! O centro está em cima do eixo X. Então, as coordenadas serão 2 e 0. Esses são os valores de A e B. Substituindo, teremos X menos A, X menos 2. E Y menos B, Y menos 0. E o raio? O raio é 2. Então, 2 ao quadrado. Olha, X menos 2 ao quadrado, mais Y menos 0, igual a Y. Então, mais Y ao quadrado. E 2 ao quadrado? Bom, 2 ao quadrado é igual a 4. Teremos esta equação. Continuando o item E. Temos aqui o centro e o raio. Qual é a medida do raio? Olha lá! De 2 a 3, o raio é 1. E as coordenadas do centro? Tem abcissa 3. Lembra que primeiro vem o X. E ordenada negativo 2. Vamos substituir na fórmula? Então, X menos A, X menos 3. Mais Y menos B, mais Y. Agora tem um detalhe. Y menos B. O B não está negativo 2? Então, aqui você já vem e coloca positivo 2. Ou seja, sempre será o oposto. Se ali está positivo, aqui na fórmula fica negativo. Se lá está negativo, aqui fica positivo. E o raio? O raio é 1. Então, X menos 3 ao quadrado, mais Y mais 2 ao quadrado, igual a 1. Às vezes, você não terá o gráfico, como no item F. Então, eu quero saber a equação reduzida da circunferência, que tem centro na origem. E o raio é raiz quadrada de 10. Olha, é só substituir. Centro na origem. Então, X ao quadrado mais Y ao quadrado. E o raio é raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10 ao quadrado. Como que a gente resolve aqui? 10 ao quadrado não é 100. Raiz quadrada de 100 não é 10? Então, é o mesmo que simplificarmos aqui. Então, X ao quadrado mais Y ao quadrado será igual a 10. E no item G? Agora, o centro é negativo 5 e 4, o raio 3,5. Então, ficará X mais 5, lembra sempre de trocar o sinal, ao quadrado, mais Y menos 4 ao quadrado, igual a 3,5 ao quadrado. É um número decimal, utilize os parênteses. Então, X mais 5 ao quadrado, mais Y menos 4 ao quadrado. E quanto que é 3,5 ao quadrado? É 3,5 vezes 3,5, que vai dar 12,25. Continuaremos com o exercício 2, onde vamos fazer o contrário. Agora, eu quero saber qual é o centro e o raio das circunferências. Olha só, vamos comparar a equação com a formulazinha. O centro não é dado pelas coordenadas A e B? Então, observe aqui. X menos A é igual a X menos 4. Podemos eliminar o X, teremos que negativo A é igual a negativo 4. Se multiplicarmos por negativo 1, A é igual a 4. Ai, prof, mas eu preciso ficar fazendo isso? Obviamente que não. Isso aqui eu só estou te mostrando o porquê que é 4. Então, se eu tenho X menos 4, eu já sei que a abcissa é 4. E Y mais 6? É só trocar o sinal. Então, a ordenada será negativo 6. Ah, e o raio? Bom, raio ao quadrado é igual a 25. Então, é só tirar da raiz quadrada. E a raiz quadrada de 25 é 5. Olha só. Prof, eu preciso ficar colocando ali também? Não, é só fazer a raiz quadrada. Mas não esquece, hein? Então, como que fica no item B? Olha, eu tenho X ao quadrado. Vixe, não tem nada ali. É porque a abcissa é zero. E Y menos 1? Eu terei a ordenada 1. E o raio? Lembra que eu tenho que colocar na raiz quadrada? Então, R é igual a raiz quadrada de 2. É um número irracional. Termina assim. No item C, X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a 5. Lembra que esta é a equação da circunferência que tem centro na origem? Então, centro, 0, 0. E o raio? O raio tem que fazer a raiz quadrada. Então, raio é igual a raiz quadrada de 5. É um número irracional. Fica assim mesmo. E no item D, quais são as coordenadas do centro? Então, lembre-se que você tem sempre que trocar o sinal. Se ali está positivo 2, é negativo 2. E aqui no Y? Não tem nada, é zero. E o raio? Não é a raiz quadrada de 24? Então, eu posso fazer a decomposição de 24. Então, 24 dividido por 2, 12 por 2, 6. Divide por 2, 3. Por 3, 1. Como que fica? Pega os fatores iguais de 2 em 2. Ah, só tem este. Estes aqui são as sobras. Então, teremos 2 raiz quadrada da sobra. 2 vezes 3, 6. Olha, te espero na aula 2, hein? Então, obrigada por ter chegado até aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like e me acompanhe também no Facebook. Valeu, tchau, tchau!